Vamos! Aqui, vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Não vai voltar! Não vai voltar! Onde está a mente? Não é bom! Porque da Oceana não vai voltar aqui! E várias! Queira! Não vai voltar! Não, 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 não. E o que você está fazendo? É só um cara, vamos lá! Que legal! Deixa eu ver, que eu estou ganando! Tchau, tchau. 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 Tchau.